O terceiro fórum de processualística e o sétimo juristecês realizados em Goiânia reuniram representantes dos tribunais de contas de todo o país. Promovidos pelo Instituto Rui Barbosa, com o apoio do TCM e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, trataram das ferramentas e procedimentos que facilitam o acesso às jurisprudências dos tribunais. E discutiram o aprimoramento das técnicas processuais de transparência e de combate à corrupção. O público-alvo, membros e técnicos dos tribunais de contas tiveram a oportunidade de assistir a mais de 20 palestras e de presenciar o lançamento da oitava edição de um livro que é referência para concurseiros e servidores públicos quando o assunto é controle externo. Ao longo dos anos há uma evolução na organização da administração pública e por conseguinte o controle tem que evoluir também, a atividade de controle evolui. As legislações vão se adaptando a novas normas federais, os tribunais de contas vão alterando as suas disposições regimentais, processuais. Da mesma forma, a jurisprudência das cortes, a jurisprudência do Supremo, do STJ, do TCU. Então, tudo isso vai produzindo essas alterações que a cada edição nós procuramos introduzir para que a obra esteja sempre bastante atualizada, bastante acessível, não apenas para o estudante que quer conhecer o controle externo, mas também para aqueles que já trabalham nos tribunais de contas e que querem ter ali uma obra de referência para pesquisar algum assunto específico da sua atividade profissional. Se trabalha a conjunção de todo esse material, traga a preocupação de todos os tribunais de contas do Brasil, no sentido de que possamos unificarmos em uma lei só, em um trabalho só, para fazermos realmente uma jurisprudência que tenha o objetivo principal em todos os tribunais de contas. Eventos como esse, neste momento em que as cortes preparam-se para dar transparência aos seus julgados, à luz de novas tecnologias que nós estamos utilizando, seja nos processos de fiscalização, seja na elaboração das nossas decisões, é absolutamente importante e relevante eventos como este que está ocorrendo hoje aqui em Goiânia. A organização está impecável e as palestras estão de altíssimo nível. Então, eu estou aprendendo muito com tudo aquilo que está sendo apresentado aqui. A organização está de parabéns. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.